Música 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 Entra o Он Música Música E aí Música Olha a caixa Rapaziada, olha esse M2 que vai começar já o vídeo, velho Falaram que é 235 com um body kit de M2, não sei Caralho, o bagulho saiu, olha a marca no chão Olha o jetinha, do brother Já já ele vai conseguir o para-choque do Jerry também, se Deus quiser Nossa, comi muito pó Começamos o coma Mano, não adianta sair da Jerry também, rapaziada Seja até o final, o bagulho é muito bom Não adianta sair da Jerry também, rapaziada Não adianta sair da Jerry também, rapaziada Não adianta sair da Jerry também, rapaziada Não adianta sair da Porsche Não adianta sair da 건강ρχidade E aí e porra o caramelo da licença do Guinho não é bonitão onde é que eu tô mexendo ele tá morando velho tem mais respeito nenhum e ele tá no foda-se olha aí olha forgada a poeira fez e aí a audizinha caralho que ronco bom acho que é RS isso aí e ali para quem não sabe a minha dona minha mulher é a mais linda do Brasil ela vai gravar para nós enquanto isso o Japata lá onde vocês estão vendo no meio da tela gravando Petrolhead para sair no vai sair ou saiu ontem ou vai sair amanhã o vídeo o opa caralho que meu susto tava barrotado de gente velho show de bola tava cheio o bagulho topzera bom te ver pessoalmente tudo de bom parabéns pelo conteúdo lá obrigado tá bom junto valeu E aí 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 em E aí E aí E aí E aí E aí Esse é monstro Opa Eita, foram usando gasolina Não, não aparece não Rapaziada, já já vai voltar a qualidade normal de vídeo É que soubeu pro tetraplástico gravar Enquanto eles foram buscar a cadeira, os bagulho Opa Opa Olha o Supra Volve, irmã Ovo, malgarizinho 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 O Dump também não O Dump também não O Dump também não Caralho, que merda Achei que se acelerar de algum jeito Olha esse alemão Parando o rolê Achei que vem logo Achei que vai dar um corte Vai dar um corte? Vem filmar agora Vem filmar agora Achei que vai dar um corte? Achei que eu trofelo você Achei que tá foda Tchau, bom descanso Achei que vai dar um corte? 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 Achei que vai dar, né? Achei que vai dar um corte? Achei que vai dar um corte? Achei que vai dar um corte? Uma arrabiadinha, fez um aqui ó, a cobrinha, cinza. Vá, vá, vá! Esse farol é de uma regra. Mota aí, mó da hora aí, véi Olha que tá um borrachoso Borrachoso Mota aí, mó da hora